Pronto. Vamos lá, o gráfico está bem zoado. Se não for alguém pegar madeira com ele, o Elcinho vai morrer se não for alguém pegar madeira Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o Elcinho. Mas por que ele não fala? Eu não entendi. Oi? Por que ele não está a falar? Ah, ele deve estar com o celular para emprestar o teu filho. Eu não estou vendo ele. Acabou de se passar aqui. Fica visível aí no mapa, assim, por favor. Eu não sei se ele está ouvindo. Fica visível. Acho que eu não estava vendo. É difícil você, né? Comunicar. Ah, tu pode comunicar dentro do jogo? Se tu... Como é que fala? Se tá. Ah, tem um menu aqui, ó. Aí sim. Pera aí, menino. Que saco. Pera aí. Não sei como é que coleta do chão o item com o controle. Se tu apertar enter no... Que abre um menu de conversa. Que tu pode falar com o Elcinho. Só que tu tem que digitar... Acho que é barra S, né, Valk? Isso. Barra S. Barra S antes do texto. Porque se tu digitar sem o barra S... Só quem tá muito, muito perto de você que vai conseguir ler. Tipo, dentro do teu campo de visão, entendeu? Se ele estiver mais longe, ele não consegue enxergar. Só se tu escrever o barra S. Barra S vai pra todo mundo que tá no mapa independente do local. Qualquer coisa lá que tá todo mundo que tá no mapa. Então, por que não é? Esse aqui é o local. É, o lance. Valk! É, o lance. É, o lance. O lance. É, o lance. barra normal, barra normal, barra S, espaço, o, o, a mensagem que tu quer. Mas eu não posso logo digitar o texto? Não, porque ele não tá perto de você, ele não vai ler. Só quem tá perto de você aí, na casa, que vai enxergar. Então, é barra. Barra normal, barra inclinada, né? Sim, ah, é uma barra, sim, S. S de sapo. Sapo. Espaço, aí a frase que tu quiser. Ah, espaço, espaço, oi. Pronto, tá vendo? Aí tu escreve pra ele que... E agora esqueci o que eu escrevi. Ih, tô velho, velho. Caraca. O que é que eu escrevo? Diz. Esqueci. É pra pôr visível, não é? Ah, é. Pra ele ficar visível. Bota visível no mapa. Dá para para que o outro lado tenha vorPHO. Vamos lá. R руки. Deixa eu fazer o outro lado... Aqui. Respeito no mapa. Vem, olha o outro lado. É witness. ... É uma hora. É uma hora. R público vai aqui. prazer ter feito ele já ativou, ele já ativou, dá pra ver ele já falou que tu não manda nele qualquer um manda em ti qualquer um manda em mim isso eu não entendi ele falou que tu não mandava nele aí eu disse que qualquer um manda nele bonequinha sobe bonequinha that's all uh I O que é que é branco? Você precisa mais daquelas pedras? É só na beira do rio, só na beira do rio, é o único lugar que tem Ah, eu tenho que voltar para aquele lugar? Não, tem um rio aí do lado, na frente Sim Já encontrei Não vai se confundir com pedra, ele é o único que é branquinho É que não é Silex Pode ser É isso aí mesmo Então pronto É Silex Eu procura aí o nome Ah, então é beleza, acho que uns 10 ou 15 se não me engano Tô tentando achar aqui, não tô achando nenhum Pelo menos um já encontrei, né? Monta aqui a Fior Tô de boa Precisa agora A gente vai pra aquela madeira aí, né? Madeira nunca é demais Ah, pode escolher muita madeira? Pode Sempre a gente usa E o tronco? Não dá? Tronco dá pra quebrar e virar madeira também Parece que pode... Aquele bicho. Não sei porque que ele foge. Entendi. O bicho foge de mim. Ah, deixa ele embora. Não, Lucky. Não posso. Oh meninos, que horas são que vocês têm? Oi? Que horas é que vocês têm? E aí? Horas? 21... Nove e meia. Nove e meia. Dez e meia, onze e meia. Ixi. Tão meia. Tão meia-noite e meia já, né? Não. Deixa eu ver tudo. Ih, tá. Mas como tá divertido jogar, porque eu não gosto de jogar sozinha. E pronto. Amanhã não duro. Eita, tá me batendo aqui, ó. Ih, a nadar é tão fixa. Ai. Ai. Eita. Ah, o Day, quando ele senta no... um x velho, vou trocar isso de novo o bicho sai, mas é só bicho o bicho meu deus não tenho espaço com um mouse não meia morrer assim agora 6 12 14 15 16 20 20 20 20 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Machado, não. Machado, não. Machado, não. Machado, não. Não, não. Não, não. Machado, 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 não.